Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o padão aí, estamos aqui galera com mais uma corredinha TubeBrasil 999 graus, 999 graus TubeBrasil V8, é uma loucura galera, tá cada dia botando nomes mais complexos nas corridas, estamos corredinha fantasma, são 5 milhas, o geral me passou cara, questão de que? Jato? Turbina? Foguetão? Não é possível, o cara foi parar lá embaixo, é piloto rapaz, aqui tem piloto, é mesmo? Regressividade, só vamos, uou, bonito, que isso Tubão, gostei É bicha É bicha Uou, assim a máquina, uou, assim a máquina de larva é mais ou menos assim Mentira cara, putz Agora sim, vamos ver se eu consigo ir na boa Tem que ir por aqui ó, desceu aqui, virou, uou, agora eu vim certo cara, eu vim certo, o carro veio certo agora, ah, esculacho Cara, alguém já terminou, vou tomar a MC O cara tá só assistindo, eu não posso cair na água não Quarta posição, cara, é a MC, vou tomar a MC, já tô vendo, vou tomar a MC Não, talvez não, vamos ver, quarta posição Se o segundo passar aí o negócio fica feio, ai, o segundo passou Meu Deus, parecia que não ia, mas foi, meu irmão, que corrida Animal Ah, voei, voei, voei Ah, corrida muito maneira, pena que eu tomei a MC Mas eu me amarrei nessa corrida, cara Putz Vamos jogar mais uma vez, dessa vez eu vou botar contato Eu sei que eu tomei a MC, mas pô, é a vida, vamos lá, vamos de novo Muito bem, muito bem, estamos aqui de volta com exclamação V8, 999 graus, 999 graus Tube Brasil, e agora com contato GTA Cara, levou por um tempão, porque entrou gente pra cacilda nessa corrida aqui Tem muita gente, não é brincadeira não, é muita gente mesmo Travou, eu tive que expulsar uma galera Aí eu consegui expulsar todo mundo, aí teve um cara, era um cara só que tava travando tudo Queita, aí, tá 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 aí Ah, não, aí não Tube Brasil, aí não Bom, tem três pra trás, tá bom Aqui tem que ter piloto, rapaz Não é bem isso, aí foi mal, desculpa aí Foi mal, depois muda a conta da perninha Alguém jogou bomba, eu vi que jogaram uma bomba, jogaram uma bomba, eu vi Só quero passar direto aqui, só vamos, só vamos, passei, peguei o vácuo do cara e empurrei o cara, empurrei, empurrei Empurrei mesmo, tô nem aí, que eu peguei o vácuo do cara, caraca, eu já quei quase na entrada, maluco Só vai, quinta posição, sai da minha frente, ah, sai cara, sai da minha frente, cara Irmão, tô em quinta posição, sexta agora, primeirão tá onde, o cara tá vazando muito, o cara tá muito varado da primeira posição, muito varado Eu tô na cola desse cara aqui, tô só dando uma catucada nele, eu sabia que ia ser difícil, mas não imaginei que ia ser tão difícil assim, cara O cara montou aqui em mim, cara, que animal, é um animal Não sabe o que isso não funciona, caminha errada não, não caminha incerta Uou, não cai não meu filho, uou, caraca, por um trinze, eu quase que infarto agora, tô em sexta posição Voei No limite, e aqui, aqui eu não sei, porque eu não fiz da outra vez, eu tomei NC na outra vez, vamos tentar, vamos tentar Uou, voei Ah, burrão Ah, cara, tem que pular depois, pera aí Tá, então vamos, então vamos subir aqui Meu Deus, foi sem querer, porque eu errei, eu consegui porque eu errei Ladrão E aqui é a poli cheia, é poli não Não, poli nada, cara, são duas voltas longe de pá caraca, eu vim fazer aquilo ali de novo São duas voltas de cinco blabas milhas Era isso mesmo que eu tinha que fazer? Eu acho que era, né Então é isso, pronto, segunda volta, tô em sétima posição Tô mal pra caraca, mas a corrida é maneira Acho que vale a pena você jogar, né Juntos amigos aí, vamos jogar, cara Maneiríssima essa corrida Turbo Brasil 999,9% 129 graus, né 129 graus Turbo Brasil Não tem vácuo de ninguém aqui Eu tô parecendo um bêbado jogando E a cabeça também é assim, né Só longe do microfone, tô só vendo A gente tem que dar o grã aqui na edição Só vamos Sim senhor Vamos jogar, pô Para de ficar jogando grã Opa, passei por cima do maluco ali que parou Não sei o que aconteceu com o maluco Eu sei que o maluco ali parou e eu Essa cara parece que não vai, né Olha só Iiiiih NC já tá rolando Dessa vez quase que não foi mesmo Dessa vez quase que não foi agora Agora que ferrou, hein Agora ferrou, agora ferrou Pera, eu já sei o que vou fazer Uou, pronto, é isso Ela é bem pra baixo, bem de ladinho assim Aí você consegue Sexta posição, acho que não vou tomar NC Eu acho também Não tenho certeza, não posso garantir Porque não tá tão É, tá mais próximo Mas não tá tão perto assim também Mas vamos lá Sexta posição Cara, corrida maneira Gostei, acho que vale a pena Uou Uhuuu Aterrissagem aqui de costas assim Já caí Pézinho, que bonita Linha de chegada Linha de chegada A bandeirada Já vejo a bandeirada Se não tiver nada aqui Olha a bandeirada Dá um driftzinho Yeah É isso aí galera Cheguei na sexta posição Se você gostou dessa corrida Deixa seu like Gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Se inscreva no Twitter, Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Eu fui Tchau